A CIDADE NO BRASIL Os patrulheiros galácticos estão sob fogo pesado na sala dos heróis E tem uma nave Plagg se aproximando rápido Prepare-se para mais robôs de guerra, patrulheiros Todos os civis, evacuar a área! Temos que ajudar os patrulheiros galácticos, ativando os sistemas de armas Armas online, você já pode atacar a nave Capitão, temos uma nave não identificada oferecendo ajuda Nave abatida É! Quem quer que seja, obrigada Mais naves! Aquelas naves de transporte estão deixando robôs de guerra em toda a cidade Eu não vou deixar Nave Plagg derrubada Ele bateu outra nave Seja quem estiver bancando o herói aí em cima Outra nave derrubada Parece que só faltam três naves Sistemas recuperados É! Mais uma derrubada! Só mais duas naves! Legal, estamos com tudo Só mais uma nave Essa era a última delas Valeu, pessoal Vocês derrubaram todas as naves de transporte Mas ainda falta aquela nave de guerra Hum, a armadura dos robôs de guerra é feita de liga de raritânio Se a gente lançar um robô de guerra contra a nave com bastante velocidade Acho que ele furaria o casco Que legal! E como faremos isso? Seu pacote de armas inclui um superima Vou reprogramar o software para isolar a armadura dos robôs de guerra E, ah, pronto Agora você pode pegar robôs de guerra com o superima Tá bem, vamos tentar Superima ativado Deve haver alguns robôs de guerra por aqui Agora você pode pegar eles e levar até a nave de guerra Robôs de guerra a caminho Bom! Minha nossa, isso foi incrível Muito bem, Ratchet Haha, na mosca! Vamos de novo Superima ativado Deve haver alguns robôs de guerra por aqui Agora você pode pegar eles e levar até a nave de guerra Se prepara Agora! De volta ao remetente É! Ainda tem alguns Continue Impressionante Mas minha persistência derrotará esses robôs de guerra Eventualmente Vamos! Robôs de guerra Segurem-se Soltar! Tchau! Tchau! Acho que a nave de guerra sofreu danos graves Isso! É só acertar mais uma vez Acionar! Pegamos alguns Temos energia para mais alguns robôs de guerra Se você passar de novo Firme, firme Agora! Nave de guerra batida Conseguimos! Boa! Seja lá quem for Todos os sistemas funcionando Mas nós temos que voltar para a sala dos heróis Aí, Ratchet Aonde você foi? A gente devia começar o treinamento daqui a pouco Desculpa, Brax O Clank e eu tivemos um... Problema com a nave Parece que ainda tem uns Blargs pela cidade Não detectamos eles durante a varredura do perímetro Brax É melhor conferir a sala dos heróis E se certificar de que eles não conseguiram entrar Entendido! Enquanto isso Tem um amigo não muito longe de você Nave se aproximou Que pode ajudá-lo Ele se chama Al Eu ia esperar até depois do treinamento Para apresentar vocês dois Mas agora é uma boa hora Encontre ele e peça para atualizar o Clank Se disser que é para os patrulheiros Sai de graça Tá cheio agora Aquele lá é o cara dos hologramas? É, a gente conhece ele Você já é Olha lá ele Mamãezinha! Granada! Um milho abatido Um milho abatido Quem mexe com os Blargs Te dá mil Aqui, rapaz! Duplo com as coisas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Confira o meu estoque, eu tenho... O que é isso? 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 O LPEC se transportou ao meu nível de grandiosidade. O LPEC se encontrou diante de uma queda perigosa. Será que o LPEC conseguiria transportá-los em segurança? O LPEC vai vir para الرasses! LPEC, o LPEC se encontrouu. O LPEC vai virar uma onda prazer! Não é vantado, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O trem A está chegando. Mantenham distância. Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem que se aproximar da bomba! Preciso de nanotecnologia. Ih, rapaz! Sem munição! As bombas são acionadas por proximidade. Elas vão detonar ao chegarem à sala dos heróis. Entendo. Então é hora de dar uma passadinha por lá. A CIDADE NO BRASIL A bomba tem um poder de cinco kilotons. Detonar isso perto da sala dos heróis seria catastrófico. Então é melhor ir rápido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As bombas são acionadas por proximidade. Elas vão detonar ao chegarem à sala dos heróis. As bombas são acionadas por proximidade. Elas vão detonar ao chegarem à sala dos heróis. Entendo. Então é hora de dar uma passadinha por lá. Uh! Uf. шиеs Uf. Mais guardas vindo para cá. As bombas são acionadas por proximidade. Elas vão detonar ao chegarem à sala dos heróis. Entendo. Então é hora de dar uma passadinha por lá. Elas vão detonar ao chegarem à sala dos heróis. Isso é incrível! E agora? Salto de paraquedas no território inimigo, treinamento de combate suborbital? Tudo a seu tempo, novato. Agora é o treinamento básico! O capitão projetou esse curso de ginástica para nos ajudar a ter a melhor condição física. Boa sorte! Armas aqui! Eu tenho armas! Encheu tudo! Vamos, aspirante! Todos passamos pela pista. Agora é a sua vez! Ah, que tal uma atualização no combustor? Eu compraria isso se fosse você. Sim, é que você torna uma ótima arma ainda melhor. Tchau, tchau. Vai pra pista, aspira. Saudações, cadetes, e bem-vindos ao curso de ginástica do Capitão Quar. Aqui vocês vão exercitar a força física e também a... Metal, pode, pode. Estão prontos para começar? Então, vamos! Tchau, tchau. E sem qualquer aviso, mudam para uma posição totalmente diferente. Tchau, tchau. Parabéns, você conquistou a Torre do Poder. Vá à plataforma principal pegar seu prémio, patrulheiro. Bom trabalho, cadete. Bom trabalho, cadete. Vejo que você terminou o treinamento. Você é mesmo um cara bem habilidoso. Me encontrei na parte de fora da sala dos heróis. Tenho uma tarefa para você. Já que agora é um de nós, talvez seja a hora de lidar um novo veículo. Que isso? Um saltador de estrelas classe G? Isso é pra mim? Tecnicamente é uma propriedade do patrulheiro galáctico, mas se sobreviver... Ah, completar essa missão de nível super ultra mega secreta, ele será seu para usar como bem entender. O que é essa missão secreta? Eu a chamo de Operação Estrela Cadente. Parabéns, cadete. Você foi selecionado para Operação Estrela Cadente. O patrulheiro galáctico informou que o presidente Drek possui um laboratório de armas de última geração em Nebula G-34. Sua missão é destruir o projeto ultra secreto dele, sim. Isso é crucial. Contar a ninguém. Nunca. Sérgio, esse é o nosso segredinho. É, claro, mas não vejo porquê. Guarde suas perguntas para o final da apresentação. Você precisa acessar o laboratório de Drek usando o invasor. Seu talento e a coragem encontrada em patrulheiros mais experientes. Entre, destrua o que ele estiver construindo e saia. Vou monitorar sua posição daqui. Gostaria de ter estado na sua despedida, mas tenho um encontro urgente com o meu acupunturista. Entre em contato quando chegar a Nebula G-34. Conto com você, Ratchet. Pode deixar, capitão. Ah? 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 O que é isso? 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 O último cadete que chegou tão longe e virou nada. Mas o cara antes dele? Ah, é a mesma coisa. Acho que esse campo de treino não é muito bom para treinar. O que é isso? 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 O que é isso?